Pessoas com doenças crônicas neurológicas são incluídas como grupo prioritário que deve receber a vacina contra a covid-19 e tem também uma nova orientação para a imunização de gestantes e mulheres que tiveram bebê. Quem vai nos dar os detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo que você disse, Dani, a partir de agora as pessoas que tem algum tipo de doença crônica neurológica elas passam a ser parte do grupo que podem receber a vacina da covid-19. Elas foram incluídas dentro de um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19. Isso significa que a partir de agora os portadores desse tipo de doença cerebrovascular que passaram por um AVC, por exemplo, eles já podem se vacinar. E como você disse, Dani, o Ministério da Saúde também divulgou novas recomendações para vacinação de gestantes. A partir de agora devem ser imunizadas apenas as grávidas que têm algum tipo de comorbidade, continuando a orientação de tomar algum dos dois tipos de vacina, a Coronavac ou a Pfizer. E uma última informação importante, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele anunciou que o Governo Federal conseguiu antecipar a entrega de vacinas por meio do consórcio COVAX Facility. São 4 milhões de doses da AstraZeneca que vão ajudar o país nesse processo, nesse combate, essa doença que tem atingido tantas pessoas, tem matado, infelizmente, tantas pessoas. E com isso nós batemos um recorde. Foram 30 milhões de doses distribuídas neste mês de maio. Dani? Pelas suas informações, ao vivo.